Fala família MPP! Uma boa tarde a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda à correção do QIS voltado para o concurso da PM Amazonas. Eu sou o professor Marcão e o que você vai aprender nessa correção é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. É isso aí. Você vai aprender exatamente o conteúdo que nós ensinamos para a galera que faz parte do grupo dos 5%. Através do método MPP, o método que vai te aprovar, você vai aprender de uma forma rápida e simples a detonar problemas de probabilidade. Então família, você já sabe. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e ovo na tela. Correção do QIS, probabilidade, PM Amazonas. Repete aí na sua casa. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Está aqui ó. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada, somos uma família, somos todos MPP. Então família, simbora. Vamos lá. Correção do QIS. Primeira coisa que a gente vai fazer no probleminha é aplicar a primeira técnica do método MPP. Qual é a primeira técnica do método MPP? É o método dos 50% ou método das marcações. Através dessa técnica, você já começa a interpretar e você já sabe ali de uma forma bem rápida e simples. Você já sabe ali o que o problema está pedindo. Qual é o mantra MPP do método dos 50%? Sublinhar para interpretar. Repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Começando aqui a brincadeira. Uma pesquisa feita com os alunos de uma sala mostrou que sete alunos torcem pelo Flamengo. Seis pelo Vasco. Cinco pelo Fluminense. Quatro pelo Botafogo. E três, não torce por time nenhum. Escolhendo se ao acaso um dos alunos, a probabilidade de que ele seja torcedor do Vasco é... Então vamos lá. Primeira coisa. Esse probleminha aí é sobre qual assunto? Ficou muito claro que esse probleminha é sobre probabilidade. Está aqui. Ele quer saber a probabilidade de que o cara escolhido seja torcedor do Vasco. Beleza. Então eu já sei que o probleminha é de probabilidade. Legal. Vamos lá. Próximo passo. É um probleminha de probabilidade. Se é um probleminha de probabilidade, você já tem que estar com essa formulazinha aqui na cabeça. Método MPP. Probabilidade de um evento é igual. Probabilidade de um evento é igual. Ao que eu quero. Anota aí. Sobre o total. Cara, probabilidade de um evento. É o que eu quero. Sobre o total. Aí vem o quiri-quiri-corococó. Aí começa a gritaria. Ah, tio Marcos. Eu aprendi de outra maneira. Casos favoráveis sobre casos possíveis. Cara, você está nas trevas. Vem pra cá que é mais fácil. Você precisa muito mais que um curso. Curso tem um montão por aí. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Legal. Então se liga que aqui é só o NECDA. Preste atenção. Probabilidade. É o que eu quero sobre o total. Vamos lá. Olha como é fácil. Total. Vamos lá. O que seria o total? Total seria o total de alunos. Que participaram aí dessa pesquisa. Aí eu vou somar aqui. 7 do Flamengo. 7 falaram que torce pelo Flamengo. 6 Vasco. 5 Fluminense. 4 Botafogo. E 3. Não torce por nenhum. Não torce por time nenhum. Então quantas pessoas participaram? Qual o total de alunos? Aí eu vou somar isso daqui. Somando. 7 mais 6. 13. 13 mais 5. 18. 18 com 4. 22. 22 com 3. 25. Agora você vai entender a parada. Qual é o total? 25. Então desses 25. Aí você já vai fazer o questionamento. Desses 25. 25. O que que eu quero? Pô. Desses 25. O que que eu quero? Pô. Eu quero o torcedor do Vasco. Sim ou não? Desses 25. O que que eu quero? Olha lá pra pergunta. Eu quero um torcedor do Vasco. Não é isso? Então desses 25. O que que me interessa? Os torcedores do Vasco. Que são quantos? 6. Então desses 25. Me interessa o que? 6. O que que eu quero? 6. Por quê? Existem 6 torcedores do Vasco. Aí acabou. Já tem como eu montar aqui a minha formulazinha. Um abraço. Probabilidade do evento. É igual o que eu quero. 6. Sobre o total. 25. Só que ele quer a resposta em porcentagem. Então eu vou pegar essa fração. E vou multiplicar por quanto? Por 100. Vou passar o facão aqui. Por 100 dividido por 25. Vai dar 4. 6 vezes 4. Vai dar quanto? 24. 24 o que? Por cento. Então 24% são o que? Torcedores do Vasco. Eu tenho 24%. A probabilidade disso acontecer é igual a 24%. Estão olhando aqui? Gabarito. Letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa parada. Então, família. Se você quer realmente ser aprovado na PM Amazonas. Se você quer um curso focado ali na banca FGV. Está aqui, ó. Sem rodeios. É o nosso curso específico voltado para a PM Amazonas. E esse curso, ele está com 3 bônus. É isso aí. Além de todo o conteúdo programático, né? Ele ainda está com 3 bônus. Legal? Ele ainda está com 3 bônus. E o curso, ele é específico. Ele é focado na banca FGV. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos. Estou indo logo no que interessa, né? Estou falando agora para você que está interessado. Se fôssemos cobrar por tudo o que nós oferecemos. Eu até anotei aqui. Seu curso sairia por R$ 1.025. Mas hoje, você está levando tudo isso por apenas R$ 12, é isso mesmo. R$ 12, de R$ 19,78 no cartão ou R$ 1,97 à vista. Marcão, está com desconto? Olha aí. Olha aí o descontar-se. E além de todo o conteúdo, como eu falei, você ainda está levando 3 bônus. Se você ficou interessado, clica aí no link que o Júnior está colocando aí agora. Ele está colocando aí agora no chat. É só você clicar. Ou clica aqui na descrição do vídeo. Nós colocamos também o link aqui na descrição. Legal? Ele está colocando aí o número do WhatsApp dele. Eu vou colocar aqui na telinha. Então, se você tiver alguma dúvida, quer ter mais, quer perguntar alguma coisa. Marcão, como é que funciona? Cara, entre em contato com a gente. Está aqui o número do Júnior. 021. Adiciona aí. 970299443. Adiciona. Só falar com o Júnior que ele vai tirar todas as suas dúvidas. E entre para o grupo VIP também. Entre para o grupo VIP da PM Amazonas. Entre para o grupo VIP da PM Amazonas. O link está aqui na descrição. Ele também está colocando aí no chat. Por quê? Você entrando para o grupo VIP, você vai ter acesso a resumos de aulas que a gente vai fazer aí no YouTube. Você vai ser avisado das aulas. E aí você vai ter um contato ali com a gente. Então, entre para o grupo VIP da PM Amazonas. Legal? Beleza? Finalizamos aqui mais um conteúdo para a PM Amazonas. Estamos juntos nessa caminhada. Insista, persista e não desista. A temática é o quê? Para passar. Valeu, família. Um abraço. Valeu.